Esporsegma 2014, estamos aqui com o Major Nogueira, subcomandante do Batalhão Ambiental. Major Nogueira, a importância da Esporsegma para a Polícia Militar, para o Comando Ambiental, o Batalhão Ambiental. A Esporsegma tem sido um grande parceiro da Polícia Militar, não só da Polícia Militar, mas de todos os órgãos que estão envolvidos diretamente pela Segurança Pública e indiretamente. E ela é voltada para que a sociedade conheça o que é o Sistema de Segurança Pública, o que tem de bom para mostrar, para expor. Com isso, a gente adquire essa parceria, essa interação com a comunidade. Então, essa é a importância filosófica da Esporsegma. De forma que ganha a Polícia, ganha a Esporsegma e ganha muito mais a sociedade, a comunidade. E aqui está sendo privilegiada, que é a comunidade do quadrado. Comunidade muito boa, muito, que nos abraçou, nos recebeu com todo carinho. Bom, e o que o Batalhão Ambiental está trazendo para apresentar na Esporsegma 2014? O Batalhão Ambiental é também um dos componentes da Esporsegma. Através de disposições, um stand, um holdings, um stand que vai trazer tudo o que se pode mostrar na área de preservação e prevenção, através da prevenção da palma e da pola do nosso PMB. Conversamos então com o Major Nogueira, subcomandante do Batalhão Ambiental. Direto do Quadraque, em São Luís, do Maranhão. Esporsegma 2014, informando o Stenho e o Johnny.